Pessoal, chegou aqui capinha nova pro meu iPad e eu quero mostrar pra vocês. Por quê? Eu tenho essa capinha desde que eu comprei meu iPad e faz muitos anos. Eu acho que eu tenho esse iPad há mais de seis anos. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo pra vocês falando sobre o que eu acho dele. Mas ele é assim, ele tem a película e ele é rosê. Assim, vocês conseguem ver? E aí, gente, olha essa película. Primeiro, essa película, ela tinha uma tampa. Essa tampa, ela caiu tanto aos pedaços que eu precisei cortar. Ó, eu cortei aqui. E aí, eu consegui usando. Eu gosto de usar as coisas o máximo que eu posso e não gosto muito dessa vibe de ficar tendo várias opções, sabe? Eu sou assim, porque quem fica mudando de capinha? Pelo menos de iPad, eu não faço tanto isso. E aí, gente, eu ganhei esse. Eu ia comprar esse aqui. Aí, eu fiz, tipo assim, eu ia jogar boliche. Aí, eu fiz uma aposta que se eu ganhasse, eu ia ganhar a capinha. E se a pessoa ganhasse, eu ia dar alguma coisa que a pessoa ia querer. E aí, eu ganhei no boliche. Temos aqui essa capinha. Eu comprei de cor diferente. É mais ou menos, assim, é diferente dessa aqui. Eu vou mostrar pra vocês verem as diferenças. E a gente vai abrir aqui e a gente vai ver. Ok. E veio assim, eu comprei na Shopee. Eu não comprei, né? No caso, eu ganhei, mas eu acho que foi comprar na Shopee. E aqui, ó. Ele vem muito bem embalado. Vou abrir ele aqui, assim. Deixa eu tirar esse... Precisa cortar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu faço aqui um cortezinho. Foi? Não, não foi. Pera. Olha aqui, pessoal. Trouxe uma tesoura pra facilitar. Minha voz tá meio estranha. Eu tô meio fanha, mas é porque eu tô doente. Mas eu queria muito gravar com vocês, gente. Porque provavelmente vocês vão me ver daqui uns 2, 3, talvez 4 anos fazendo outro vídeo desse de capinha. E aqui vocês já conseguem ver a cor. Ai, gente, que lindo. Nossa, eu gostei muito desse tom. Deixa eu tirar aqui. Ok. Ó, veio bem embaladinho. Olha que lindo, gente. Gente, eu escolhi ele num tom de azul. E aqui já tem a primeira diferença desse. Ó, ele não é... Esse aqui, ele tem uma textura e ele é fosco. Esse aqui já não é. E olha essa parte aqui da câmera, que lindo. Ok. Aí ele veio também com isso aqui, ó. Eu acredito ser pra você usar... É, não sei. Eu sei que o meu combina com esse aqui. Não sei dizer pra você, gente, ó. Tem esse e esse aqui. O da minha capinha, ó. Antiga, era essa aqui, ó. E aí provavelmente é a que eu vou usar. Colocar aqui por baixo. Eu acho que ele encaixa. É, ele encaixa. Olha isso, que legal. Nossa, muito fechadinho. E agora eu vou colocar o meu iPad aqui. Limpar essa parte aqui pra colocar. Como eu falei pra vocês, ó. O meu iPad é rosé, mas eu nem cogitei comprar rosa, porque eu passei anos com esse aqui. Aí eu queria um diferente. Vamos ver como que ele encaixa. Ai, que legal. Outra coisa, gente, que é diferente. Outra diferença aqui, ó. Eu ponho a minha caneta nessa parte aqui. Aqui, era aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Que colocava. Então já muda. Já é uma coisa diferente. Vou encaixar aqui. Vamos lá. Vou colocar essa parte da câmera. O iPad aqui. Isso aqui vai ficar bem fixo. Pera, 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 pera. Tô apanhando um pouquinho pra colocar. Calma. Agora poderou. Olha eu colocando, gente. Encaixei. Agora só falta encaixar essa última parte. Encaixou. Ai, que bonitinho. Ai, ficou muito fofo, gente. Olha a câmera aqui, ó. Bem mais protegida. Essa opção aqui, ó. É porque eu acredito que essa capinha aqui sirva pra outros modelos de iPad. São 10... A tela é 10.9. Então, eles mandaram esse suportezinho aqui, ó. Dava pra colocar. Mas eu coloquei o que se encaixa, que é bem semelhante ao meu anterior, tá vendo? Ele deu um trabalhinho, porque como isso aqui é removido, né? A gente coloca, mas depois que encaixa, fica perfeito. Agora, aonde vai a minha Apple Pen. Olha que legal. Aqui é aonde tem os botões. Que legal, gente. Nossa. Eu achei ele bem protegido. Esse aqui é tipo um silicone, mas durinho. Olha aqui. Ai, que legal. Outro ponto, gente. Dá pra agora eu carregar a minha Apple Pencil. Ela fica guardada e carrega. Nossa, esse aqui ficou... Esse aqui é a capinha favorita. Por quê? Aqui, gente, eu não consegui. Aqui é a Bé. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha que colocar ele aqui pra carregar. A minha caneta vivia descarregada. Por quê? Quando... Eu sempre gostei de deixar ela aqui protegidinha. Só que a Apple Pencil, ela só carrega aqui desse lado. Do iPad. E antes era aqui. Estão vendo? E aqui agora é simplesmente ele tá guardado. Ele tá protegido. E quando eu for usar, ele vai tá sempre carregado. Amei, gente. Amei. Fica a indicação pra vocês dessa capinha. Eu gostei muito dela. Muito dela mesmo. Olha ela bem aqui, ó. Tá vendo? Ela protege em todos os ângulos. Ela tem essa parte aberta aqui, ó. Que aí é só colocar o dedo aqui, ó. Que já tira a caneta sem dificuldade. Aqui, ó. Ela é bem protegida. Tá vendo? A parte dos botões. E aqui em cima. Olha isso, gente. Uma qualidade sensacional. Eu paguei R$55. Eu, no caso, não. Né? A pessoa que me deu. Mas foi R$55. E eu acho que compensa muito. Porque eu paguei R$119 nessa aqui. E ela tinha essa parte da caneta. Que eu achava estranho também. Mas, enfim. Já tinha comprado. E essa aqui foi muito mais em conta. E, sinceramente, eu tenho a impressão que ela protege mais. E é tudo muito bonito, gente. Ai, que lindo. Eu tô apaixonada. É isso. Comenta aqui de 0 a 10 o que vocês acharam. Vou usar ela por muito tempo, provavelmente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.